Bem-vindos ao canal Linguarudo. Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre o aplicativo Anki. O que é o aplicativo Anki? O aplicativo Anki é um aplicativo que usa memória repetição espaçada para poder facilitar a memorização. Geralmente usa-se o aplicativo Anki para poder aprender idiomas. Antigamente se usavam os típicos cartõezinhos, aqueles cartõezinhos que eram adesivos, que nós geralmente grudávamos na palede, ou no computador, ou na geladeira, e tinha uma informação na qual precisava ser lembrada ou memorizada. Na frente tínhamos uma pergunta, e na parte de trás tínhamos uma resposta. Geralmente nos estudos as pessoas colocavam uma pergunta, por exemplo, qual é a capital do Pará? Você olhava para aquele cartãozinho e tinha que lembrar se aquela informação, se você sabia aquela informação ou não sabia. Se você sabia aquela informação, você colocava uma pilha, que era a pilha das respostas certas. Se você não sabia, você colocava uma pilha das respostas erradas. No dia seguinte, você pegava os mesmos cartões, e você pegava aqueles cartões que você não sabia, e você revisava de novo. Se porventura você no dia anterior, você errou que a capital do Pará é Belém, você ia pegar de novo aquele cartãozinho e ia olhar a mensagem, a pergunta ou a informação que você precisa memorizar, e a parte de trás da resposta. O Anki trabalha com esse sistema, o sistema de repetição espaçada, na qual uma informação que você mais souber, você vai revisar menos, pois você sabe o suficiente, você já decorou ou memorizou aquela informação. E a informação que você menos souber, você vai revisar mais, assim para que essa informação fique na sua memória de longo prazo. O Anki surgiu em 2012, se eu não estiver enganado, e ele é um aplicativo criado por japoneses. Anki significa memorização. Então, o intuito desse vídeo, é estar mostrando para vocês como utilizar o Anki, para aprender inglês, ou outros idiomas, ou quaisquer outras coisas que vocês quiserem, usando o aplicativo Anki. Abaixar o aplicativo do Anki é muito simples, basta você entrar na loja de aplicativos do seu celular, clicar na opção de pesquisa, que fica aqui na parte em branco, na sua loja de aplicativos, e escrever, e pesquisar por Anki. Após pesquisar, devemos clicar na opção instalar, na parte superior. Vamos aguardar um pouquinho, para o programa estar sendo baixado. E pronto. O programa acabou de ser baixado. Agora, basta nós clicar na opção de abrir, ou procurar o aplicativo, na nossa loja, na nossa sessão de aplicativos. E aqui está ele, o nosso Anki. Depois de se fazer, após baixar o Anki, é abrir o aplicativo. Obviamente, aqui está a tela inicial do aplicativo. Clica em OK, clica na opção permitir, e pronto. O aplicativo aqui está vazio, sem nenhum cartão. Aqui nós temos opções importantes, como a opção de criar o seu baralho, compartilhar, obter compartilhados, e adicionar notas. Só que a nossa principal atividade que nós temos que fazer, é vincular um e-mail ao nosso Anki. E nosso Anki, pois se você não vincular o e-mail ao nosso Anki, corre o risco de, quando você formatar o celular, ou você apagar o aplicativo, todos os seus cartões salvos, as informações, os dados que você está querendo aprender e memorizar, serão perdidos. Então, inicialmente, você tem que clicar na opção aqui de sincronia, que é esse ícone aqui. Aqui nós temos que clicar na opção de logar. Aqui nós teremos que criar um e-mail. Vamos clicar na opção de inscrever-se na parte de baixo. Vamos aguardar um pouquinho, pois iremos abrir, pois o aplicativo nos direcionou para o site do Anki, e aqui vamos estar digitando as nossas informações. Após preenchermos as informações, temos que clicar no botão de sinap. Aqui eu vou marcar não, vou salvar a senha, e pronto. Acabamos de chegar nessa outra parte, que nós temos que ler os termos. Eu vou passar aqui rapidinho. Vamos supor que você já lera o termo, é óbvio, né? Aqui vamos marcar a caixa aqui, e clicar na opção continuar. Marcar a caixa, e clicar na opção continuar. Após isso, nós vamos receber um e-mail, nossa caixa de e-mail, conforme o aplicativo nos informa aqui. Então eu vou entrar no meu e-mail, para poder pegar essa confirmação, esse e-mail, né? Clicar nesse e-mail para poder estar fazendo a autenticação. Só um minutinho, vamos abrir o nosso e-mail aqui. Pessoal, eu estou aqui no meu e-mail. O que aconteceu? Quando você terminou de fazer o cadastro, o AnkiWeb, o site, te mandou um e-mail para o seu e-mail cadastrado. Esse e-mail está aqui. Agora eu vou clicar aqui no e-mail, abrir esse e-mail, e vou confirmar a mensagem. Clicando na opção de verificar, aqui na parte de baixo. Cliquei aqui em verificar e-mail, vou aguardar um pouco, e pronto, meu e-mail foi verificado. Agora eu posso estar fazendo um login no aplicativo, e sincronizando os meus dados. Voltamos aqui ao aplicativo de volta, e qual é a situação aqui agora? Vamos clicar novamente na opção de sincronização. Agora vamos clicar na opção de logar. Agora vamos preencher nossos dados. Após preencher os dados com o seu e-mail e com a sua senha, vamos clicar no botão de logar, aqui embaixo. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, o aplicativo está fazendo a sincronização dos dados. E pronto, está salvo já. A partir de agora, sempre que você tiver um novo celular e precisar o Anki, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar naquela opçãozinha de sincronização, que ficava aqui em cima. Clicar, colocar o seu e-mail, isso é assim, e clicar no botão de logar. A partir desse momento, todos os dados que você tiver no seu antigo dispositivo, ele vai ser copiado para o novo. Pois já temos uma cópia do seu backup, dos seus dados, né? De mensagens, imagens, textos, né? Todas as formações de conteúdos que você está estudando no seu Anki, vão ser copiadas para o servidor. E do servidor, você sempre terá uma cópia no seu telefone celular, no seu aplicativo AnkiTroid. Essa opção é muito importante para você não perder os seus dados. Como foi dito no vídeo anterior, há também as outras versões do Anki, né? Assim como temos para computador, Mac, Linux e Windows, para Android e iOS, AnkiTroid. Mas também temos a versão web do aplicativo, que é a versão mais simplificada. Geralmente, a pessoa usa, né? Para poder estar revisando na casa de um amigo, né? Ou em algum local onde você não trouxe o seu computador, não trouxe o celular e precisa revisar o Anki, né? Pois a revisão do Anki tem que ser diária. Para que a proposta do aplicativo funcione. Então, inicialmente, nós temos que entrar no nosso aplicativo de internet, nosso navegador. Google Chrome e Firefox, ou da sua preferência. Uma vez com o navegador aberto, vamos clicar na opção de busca, aqui do navegador. E aqui, vamos ter que digitar a seguinte informação. Anki Web, né? Clicar na opção de pesquisa. Aqui, vamos clicar no primeiro site que vai aparecer, Anki Web, que é a página oficial do aplicativo. Nessa área, nós teremos que clicar nessa opção aqui, ó. Tem três pontinhos aqui em cima. Clicou aqui. Clica na opção conectar-se. Agora, vamos colocar o nosso e-mail. O nosso e-mail. Nos campos e-mail e senha. Só uma observação aqui. O meu navegador, sem querer ele traduzir para português, tá? O site. Mas o site, ele é por padrão em inglês, tá? Eu vou voltar aqui a ficar em inglês o site. Porque o padrão dele é em inglês. Mas você pode traduzir a página, se você quiser. Entendeu? Após clicar, escrever o seu e-mail e a sua senha. Clica na opção de login. E pronto. Aqui não apareceu nada, obviamente, porque não tem um nada salvo ainda, né? Tem só um deck padrão, que é o default e só. Mas a partir do momento que nós colocarmos informação no nosso Anki Web, ou no nosso Anki aplicativo, ou PC, qualquer outro local, todos eles vão sincronizar entre si os dados. E você vai poder acessar os dados de onde você quiser. Vai poder revisar seus textos e aprender muito mais. E evoluir o seu idioma ou qualquer outra coisa que você precisa. Esse é o Anki Web. Ok, pessoal?